A Crosseira BF é o modelo todo terreno da Yamaha para quem quer explorar a vida em alto estilo. Vem comigo conhecer tudo sobre ela. Disponível nas versões S com paralama baixo e protetor de motor preto fosco e Z com paralama mais alto, igual das motos de competição e detalhes prata no motor. Vem repleta de diferenciais de modelos de maior cilindrada, trazendo modernidade e tecnologia categoria. Seu design é impactante e diferenciado com detalhes que asseguram robustez e agressividade. O conjunto óptico é totalmente moderno e tem luzes de posição e projetor de LED de longo alcance na dianteira, uma exclusividade na categoria. E na traseira tem essa linda lanterna também de LED. Seu sistema de freio ABS na dianteira evita o travamento da roda e frenagem de emergência e seus freios a disco nas duas rodas garantem frenagens com maior controle. Com assento amplo em dois níveis e guidão com ajuste de altura, a Crosseira tem a posição ideal de pilotagem para você. Sua suspensão dianteira de longo curso e a exclusiva suspensão traseira com o Link proporciona um ótimo conforto e absorção de impactos. Assim, você pilota horas sem se cansar. Na suspensão dianteira, ela tem a proteção do tipo sanfona, para prevenir danos no garfo causados por impacto ou poeira. E a Crosseira tem painel multifuncional 100% digital, o mais completo da categoria. Ele é visível mesmo em situações de muito reflexo e conta com a função Eco, que te ajuda a pilotar de forma mais econômica. Relógio, conta giros, velocímetro, marcador de combustível e indicador de marcha. Aqui no manete esquerdo, você acessa as funções de lampejador de farol alto, tomada 12 volts, seta e buzina. A Crosseira também proporciona agilidade e precisão nas manobras, graças ao seu baixo peso e ao consagrado motor de 150 cilindradas, com 12,4 cavalos e 1,3 quilograma força metro, que conta com a tecnologia Blue Flex, para você escolher entre etanol e gasolina, ou a mistura dos dois na hora de abastecer. O câmbio tem cinco marchas e o tanque de 12 litros garante uma boa autonomia. E a marca Yamaha é sinônimo de qualidade japonesa. Por isso, a Crosseira tem três anos de garantia e conta com o programa Revisão Preço Fixo, que oferece revisões com preços iguais em todos os concessionários Yamaha participantes e as duas primeiras revisões têm mão de obra gratuita. E o melhor é que no aplicativo Blue Club Yamaha, você pode curtir as facilidades de agendar as suas revisões e também se inscrever nas palestras de pilotagem e mecânica básica oferecidas pela Academia de Pilotagem Yamaha. E para comprar sua Crosseira, você nem precisa sair de casa. Acesse Yamaha Blue Store a qualquer hora, de qualquer lugar e ainda escolha como pagar. No boleto, financiada ou parcelada em até 12 vezes em dois cartões de crédito. Mas se preferir, visite uma concessionária Yamaha perto de você. Muito prático, né? Escolha e amarra Crosseira ABS e explore a vida em alto estilo.